Fala Cryptalkers, sejam bem-vindos ao Cryptalk. Eu sou Sabrina Olivo, nas redes sociais você pode me achar como brinoweb3 e agora a gente está com o nosso Instagram também, arroba Cryptalk Podcast. Então você já pode ir lá, seguir a gente e saber todos os próximos episódios que vão acontecer por aqui no Cryptalk. E em breve a gente já vai falar novas novidades, como o novo Cryptalk ao redor do Brasil, mostrando várias coisas que aconteceram. Então quem já me acompanhou nas redes sociais, soube que eu estava em Curitiba, cheguei algumas horinhas agora para fazer o Cryptalk aqui ao vivo com vocês, porque hoje a gente tem uma presença super ilustre aqui, vindo direto do Espírito Santo para São Paulo. E eu estou muito feliz de receber o Leandro, que eu não me atrevo a falar o sobrenome, eu vou colocar só o último, que é o Pereira. Porque é do meio, do final, eu não sei, mas é difícil de falar, mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Então, só um segundo antes dele se apresentar, é só o Rafa soltando aqui, como sempre, que a gente precisa se inscrever no canal, se você ainda não estiver inscrito, dar aquele like maroto, divulgar para pelo menos três amigos sobre o que é investimento de impacto social dentro desse mundo de criptoativos, dentro desse mundo de Web3. Então, já corre lá, já compartilha, aproveitando que a gente está no começo dessa live. Então, começando agora, o Cryptalk oficialmente, colocando o nosso oitavo bloco na nossa blockchain Cryptalk. Eu estou aqui com o Leandro, e já começo fazendo a pergunta mais importante do Cryptalk para você. Quem é o Leandro na fila do Pão Cripto? Nossa, o Leandro está na fila de um monte de coisa faz quase 30 anos. Eu trabalho com internet já desde moleque, já tive BBS. Quem não sabe o que é BBS, entra no Google para pesquisar, porque se eu ficar explicando aqui vai demorar muito. Mas eu participei daquela revolução inicial ali da internet no Brasil. A gente trabalhava com provedor, com essa inclusão até do mundo institucional das empresas entrando na internet, naquela fase ali, meio da década de 90. Depois eu migrei, fui um pouco para a Telecom, participei também dessa evolução de internet móvel, tanto no Brasil como em outros lugares. A gente morou fora há bastante tempo. E voltei e comecei a mexer com blockchain, na verdade, a estudar sobre blockchain. Me interessa mais ali para 2018. Eu já conhecia cripto, eu já brincava um pouco com isso, ali desde 2013, 2014. E 2018, que eu comecei a me aprofundar mais no tema e tentar entender como que aquela tecnologia realmente podia trazer novos casos de uso, trazer novos projetos que, na tecnologia atual, na internet do jeito que ela era, precisava de mais alguma coisa. Então, eu comecei muito vendo ali blockchain, sempre muito olhando para a infraestrutura, como é que a gente realmente cria coisas que param em pé, porque dá para você fazer muita coisa, mas nem tudo precisa de blockchain. Então, eu comecei, eu na época era sócio de uma empresa de IoT, de internet das coisas, e eu comecei a estudar ali muito por interesse desse tema, de ver como é que eu consigo registrar essas informações de uma forma barata, segura e imutável, e também transparente. Então, a gente, eu e mais alguns amigos, a gente começou a estudar esse tema, acabou não aplicando nessa solução, mas serviu de espelho ali para analisar o que realmente dava para ser feito. Dali foi partindo por outras coisas, porque você começa a estudar, qualquer coisa que você olhe hoje, você vai aprofundando e vai vendo que dá para fazer muito mais coisa naquele universo. Então, depois eu comecei a trabalhar, a fazer algumas consultorias envolvendo plataformas, projetos, e essa história da blockchain, ela foi cuidando, ela foi tomando conta, na verdade, do meu tempo. Eu não tinha, na verdade, pretensão de estar imerso nisso. Eu faço um monte de coisa. Mas aquilo foi tomando o meu tempo, foi ocupando, na verdade, o meu tempo. E aí as ideias vão surgindo, porque você começa a entender como é que aquilo funciona e começa a ver todas essas pontas soltas. Porque a gente ainda tem muito. Eu costumo dizer que a gente está ainda numa fase muito inicial desse mercado, apesar da blockchain, da tecnologia já existir há algum tempo, DLT, a parte de blockchain permissionada, muito mais tempo. Mas agora que eu acho que está começando a tomar atração, agora que está começando a atrair gente para construir aplicações, para construir coisas interessantes, e essa curva de aprendizado só vai crescendo. Então, por isso que eu falei, eu comparo muito com aquele momento da internet ali de 96, 97, que você não era nem nascido. Já era. Mas, não entrega a idade, eu já entreguei. Mas o... E era um momento que a gente estava até conversando esse fim de semana num grupo, né, que é o grupo lá que tem a molecada que eu brinco, e os tiozão. E a gente falando dessa época, porque era legal que você tinha que realmente meter a mão para fazer. E é onde a gente está agora, né? Então, quem está fazendo, está metendo a mão para fazer. Você tem a turma que só conta história, né, que só posta, né, sucesso dos outros, mas isso aí faz parte, porque você tem que ver o mercado evoluir. E hoje, né, eu cuido de toda a parte de desenvolvimento de negócios global da Rator. A Rator é uma blockchain, é uma camada 1, né, ela tem um DNA brasileiro, que ela foi fundada a partir da tese de doutorado do Marcelo, que é um dos fundadores. Tem algumas características interessantes, que é a facilidade de desenvolvimento, né, de integração. Não tem taxa na rede, é super segura. E, assim, a gente tem feito um trabalho ali muito forte em cima do institucional, em cima das empresas, né, e agora nesse movimento aí de mercado financeiro, de banco, infraestrutura bancária, né, Fintech, trabalhando com soluções aí junto com essas empresas, aumentando também a rede de parceiro, né, porque eu acho que parceria é uma palavra super importante nessa época. Eu não acredito que ainda exista competição, né, existe todo mundo construindo, né, então a gente tem que observar ali o que funciona, o que não funciona, e as pessoas também aprenderem com a gente, e ali a tecnologia vai tomando, né, um rumo, né, então a gente está, de novo, muito nessa fase de construir. E, além da Hathor, antes até da Hathor entrar na minha vida, né, eu tive a ideia do Borderless, né, na verdade, o Borderless Money, que é um DeFi para casas sociais, né, é uma solução de finanças centralizadas que foca o investimento social, ela não foi planejada assim, ela, na verdade, ela foi planejada como uma solução para startups, né, mas foi ali no final daquele bull market do ano passado, do ano retrasado, na verdade, desculpa, eu estou ainda no ano passado. E só que a gente começou a ver que, de novo, né, é legal esse processo de construção, esse processo de criação, né, da camada de aplicativo, né, que você vê que você começa a comparar com o que já é feito, né, e eu acho que, às vezes, isso também muitas vezes não acontece, as pessoas, elas ignoram o que já existe e vamos reinventar a roda. Não, você tem que olhar a roda que está funcionando e ver o que você consegue melhorar ali, né, então a gente começou a observar que, na verdade, a maneira com que a gente criou, né, a ideia do Bordeless, que não tinha esse nome, ele não, ele talvez não trouxesse um benefício real ainda, né, talvez daqui a 10 anos, 15 anos, para as startups, né, para a parte de captação de recurso, aceleração, etc. Então, eu conversando com um dos fundadores, né, a gente pivotou. Eu tive a ideia, eu falei, poxa, por que a gente não usa isso que a gente criou? Porque é legal, é interessante, né, e resolve aí essa questão da transparência, né, que a gente estava até falando aqui antes. Para a parte de investimento social, né, hoje você olha aí, principalmente, essa parte, esse setor de investimento social, ele, ele, uma coisa que eu observei é algumas, né, ou muitas entidades, né, de ajuda, de fomento, etc., elas acabam recebendo muita coisa e você tem mais um mundo por aí de gente que está criando coisas superlegais, está ajudando um monte de gente, está fazendo um monte de projeto interessante, que não consegue alcançar fomento, não consegue alcançar um funding, né, não consegue receber até uma doação da forma que deveria, etc. Então, a gente começou a alinhar esse raciocínio, né, tá, mas como é que a gente usa blockchain para isso? Né, então, na verdade, a gente queria trazer uma ferramenta para gerar uma transparência naquilo, né, tipo, a transparência, ela é da hora que você aporta no pool, né, do borderless, depois eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Se você quiser, a gente pode até ir fazendo por partes, né, para o pessoal ficar entendendo. Se quiser, até eu não sei se consegue projetar o site aqui para mostrar, mas a ideia era conseguir mostrar do início ao fim tudo o que está acontecendo, né. Então, você entra na plataforma, você aporta, né, num pool, esse pool, ele vai gerar rendimento em plataformas já, em soluções, né, aplicativos já estabelecidos, né, já conhecidos em DeFi, né, e esse retorno, esse yield gerado, né, ele é distribuído para as causas sociais que estão cadastradas na plataforma. Então, é bem objetivo, não tem muito mistério, né, o investimento entra, a gente, um protocolo, não a gente, né, um contrato inteligente vai fazer... Ah, um sisteminha para simplificar. É, um sisteminha vai fazer essa dinâmica toda, né, não tem ninguém fazendo isso com a mão, né, não tem ninguém apertando um botão, é tudo automático. E ele vai ficar monitorando e depois isso é distribuído. E o principal, né, o que você investiu ali, o que você aportou, né, eu não gosto de falar que investiu, mas o que você aportou na plataforma, você pode sacar a hora que você quiser, né. Então, meio que sem querer, a gente criou um negócio chamado Endowment Fund, né, que você aplica um recurso, esse recurso, ele gera um rendimento e esse rendimento é distribuído, né, para causas específicas, para lugares específicos, isso é muito usado lá fora. E aí a coisa começou a tomar proporção, né, a gente recebeu um aporte de um fundo lá fora, um fundo privado, fechado, que foi articulado até por um dos fundadores, a gente conseguiu botar o projeto para andar, né, com isso. E agora a gente está participando de um programa de aceleração, lá fora também, e captando, né, investimento privado e principalmente a comunidade, né. A ideia original, né, do Borderless, e eu acho que continua sendo um pouco a nossa, ali, a nossa vontade de realizar isso rápido, apesar de eu não acreditar que vai ser tão rápido assim, é de transformar numa DAO. Só que eu acho que, assim, esse modelo de DAO, né, que a gente hoje experimenta, é tudo um experimento. Ele ainda não está maduro o suficiente para avançar do jeito que a gente quer. A gente não pode correr o risco de deixar o controle desbalanceado, né, que aí a questão da descentralização perde um pouco o sentido. Mas a ideia é manter a plataforma 100% permissions, né, qualquer um entra lá e se cadastra e a comunidade participa, você vota, você gerencia os recursos, né, quer dizer, você, a comunidade. E com isso a gente consegue aí evoluir e entregar o que a gente espera, né. Mas é um negócio assim, eu não gosto de falar que é um negócio, né, mas é uma plataforma, né, é uma solução que a gente criou muito com o objetivo de atrair, né, principalmente as causas sociais mais independentes, né, porque às vezes você tem um cara que não tem um CNPJ disso, ele não consegue participar de uma campanha de receber recurso, né, privado, etc. Então isso pode ser um mecanismo que pode ser usado não só com a gente, né, o protocolo é aberto. Isso pode ser aplicado em diversos outros canais, né, de fomento. Então é muito por aí, é a gente criar alguma coisa que ela seja sustentável o suficiente, né, para ser mantida, para ser melhorada, né, e ganhar o tamanho que eu acredito que mereça, porque o mercado, de novo, a gente está construindo isso tudo. O que você está fazendo aqui é super importante, né, porque a gente precisa cada vez educar mais, né, eu acho que a palavra-chave de tudo isso que a gente está fazendo, né, quando a gente fala de blockchain, de web3, de cripto, do que for, é educar, né, a gente precisa educar as pessoas do benefício disso, né, e não incentivar ali o lado ruim, que ele vai sempre existir. O lado ruim não existe só no nosso ambiente, né, cripto. A gente vê aí as últimas notícias, ele existe em tudo que é lugar, né, e se bobear com muito mais força. Só que é importante você ter também essa regulamentação, né, é importante você ter alguma regra, é importante você ter alguma estrutura básica ali também para garantir, né, e tudo que a gente está construindo hoje, eu me vejo lá em 94, 95, né, a gente não está construindo para a minha geração, né, eu não estou construindo para a minha, eu estou construindo para a tua geração, eu estou construindo para a geração da minha filha, eu estou construindo, né, para a molecada lá do grupo. E é essa turma, eu era isso 28, 30 anos atrás, né, então, e hoje eu vejo que aquela turma que tinha, né, mais experiência, que vinha já com uma bagagem tecnológica, que não foi tão veloz quanto a minha geração, né, a minha geração, ela passou por uma curva de velocidade de aprendizado muito rápido, né, a gente teve tudo acontecendo em períodos curtos de tempo, né, em slots ali de 4, 5 anos, alguma coisa nova, grande, surgia, né, então, você teve que ir absorvendo aquilo ali tudo muito rápido, né, para vocês agora, vai ser muito mais rápido, né, então, é importante de novo, a parte de educação, né, de ensinar, né, é muito importante nesse mercado agora. Com certeza. Nossa, e você sabe que você é uma referência para a gente, né, não tem alguém que... Eu sou o tiozão que reclama do grupo. Com certeza não, assim, acho que não tem uma pessoa aqui que está no meio que não saiba o quanto você trouxe de tudo, assim, pensando a nível Brasil e agora o que você está construindo no Web3, acho que a Borderless, na minha visão, pelo menos, ela tem um impacto tão grande, eu acho que vai ser provavelmente só o começo de muitas outras coisas que você vai vir construir na Web3 também, né, então, tem uma coisa que eu achei muito legal, até com... Tem um outro podcast, né, que você gravou esses dias. Foi lá da turma do Espírito Santo, do Guilherme, do Eduardo... Com a galera da Web3 Club, né, que você contou bastante da sua história, você falou que você foi uma das primeiras pessoas que trouxe a internet para o Brasil, e eu fiquei, nossa... Porque você sabe quando você já tem o olhar de... É uma referência e ainda fica um pouco mais de... Um pouco maior essa referência, né? Então, assim, pelo que eu entendi da pergunta de quem é você, né, Fila do Pão Cripto... A internet já estava ali, né? Na verdade, a internet já estava ali, mas ninguém conhecia, da mesma forma que a blockchain já está aí, mas agora que as pessoas estão começando a conhecer. E eu simplesmente eu tive muita sorte, eu acho. Eu tive a oportunidade de estar com as pessoas certas, né? Eu costumo dizer que, tipo, o teu círculo de amizade é muito importante, né? Porque você... Você tem que estar ali andando com as pessoas que têm um alinhamento mental contigo, né? Eu acho que não tem nada a ver com ambição, com, né, crescimento financeiro, não é nada disso. Mas você tem que estar alinhado com gente que tem, primeiro, eu acho que o mesmo propósito do que vai deixar aqui, né? Uma hora, nossas células vão parar de se dividir. E a única coisa certa, então, tipo, o que você construiu, né? Patrimônio é legal, é importante, mas o que mais que você deixou aí, né? O que você fez... Por isso que eu falo, de novo, o que a gente está fazendo, e eu acho que não só na Bordelers, mas na Rator também, né? Que a gente tem uma preocupação lá muito grande com a parte da eficiência da rede, né? Eficiência da blockchain. Principalmente na parte de segurança. Então, a gente analisa muito, né? A gente avalia muito tudo que está sendo construído, tudo que precisa ser lançado, né? A gente testa muito, valida muito, e a gente entende que esse tempo agora é muito importante, né? Até para você deixar uma base que vai ser usada para a construção de coisas importantes, né? Tipo, o importante não é o que a gente está fazendo, né? Na verdade, mas é o que a gente vai deixar pronto para alguém fazer alguma coisa melhor. Então, eu acho que o Bordelers também puxa um pouco essa mentalidade, né? Da gente conseguir construir um time muito pequeno, né? Nós somos poucos, todo mundo tem ali outro chapéu, né? Faz alguma outra coisa. Existem pessoas que estão mais dedicadas ali ao projeto, né? Que estão ali mais ali no dia a dia e resolvendo, né? Abacaxi, porque sempre tem muito, né? Você botou contrato inteligente agora na história, o cara que fala que é só botar e compilar e que bota para rodar, não vai. Não é assim, gente. Olha só, não é assim, né? E pode auditar, pode fazer o que quiser, você vai sempre encontrar alguma coisinha ali a mais para melhorar, alguma coisinha para fazer. A gente tem um time muito, assim, muito... a gente deu muita sorte, né? Porque quando eu montei o projeto, eu acho que, de novo, na internet ali quando começou, né? Quando a gente foi... A molecada, né? Saiu do BBS e foi para o provedor, né? De internet. E depois foi para a telecom. A gente era meio que uma gangue ali, né? Eu tinha aqueles amigos e, de novo, todo mundo alinhado de pensamento, mas cada um melhor que o outro em alguma coisa, né? Então, um era melhor na programação, o outro era melhor ali no comercial, o outro era melhor ali na parte de estratégia. Então, eu acho que a gente juntou uma turma muito boa. É quase todo mundo ainda está no mercado, né? Eu tentei várias vezes, saí de tecnologia e não consegui. Me puxa de volta, porque eu acho que está na... Assim, está no sangue, né? Da gente. Está ali no DNA já o negócio, né? Eu desde 80... O primeiro contato que eu tive real com o computador foi 84, eu acho. Muito tempo. E eu era pequeno e dali para frente eu não conseguia pensar em outra coisa. Então, é... Então, essa parte de você construir time, né? Que não adianta, às vezes, você ter um monte de gente que não está alinhada. Eu acho que lá no Borders a gente tem essa vantagem. A gente tem uma pessoa que cuida bem da parte de relação com o investidor, relação com o mercado. do mercado. Porque é importante, né? Só amor não paga boleto. A gente precisa gerar caixa, a gente precisa ter investimento para continuar o projeto. A gente precisa da comunidade ativa ali, participando. E eu acho que um dos desafios maiores hoje é justamente essa parte de construção de comunidade, que todo mundo fala, né? Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. mas essa parte do time, a gente tem a figura do Pedro, que é o cara que cuida dessa parte de investidor, né? Ele até não fica tanto ali direto no dia a dia do projeto, mas foi a pessoa que eu compartilhei a ideia, que começou a ideia com ele. Depois a gente trouxe o outro Pedro, que é o Bruder, que é um cara que está já envolvido bastante nesse meio. Eu conheci o Bruder através de um outro amigo, que é o Maurício Magaldi, que, pô, se você não conhece o Maurício Magaldi nesse mercado, galera, você não conhece ninguém. Inclusive, ele é super parceiro do Cryptalk. Ele é fantástico, cara, eu brinco que ele é o meu mentor ali. Então, tá, a gente vai estar junto, inclusive, no mês que vem, na terceira semana de março, fazer um collab aqui, Cryptalk, e o próprio Blah. Cara, ele é muito bom, ele é um dos caras mais generosos que eu conheço, está sempre disponível para ajudar todo mundo. E manja pra caramba, né? Tipo, eu sei isso aqui, comparado a ele, né? E, assim, ajudou, sempre também deu dica, é um cara que, pô, eu sempre vou buscar ali informação, dúvida, né? Quando eu tô falando, acho que eu vou falar alguma besteira, eu pergunto ali, eu falei, cara, o que você acha disso aqui? Mas, aí tem o Bruder, que é um cara que, pô, é um cara que tem uma cabeça, assim, fantástica, é um cara extremamente criativo, é, que consegue conectar essas pontas. Então, quando eu tive a ideia, conversando ali com o outro, Pedro, é, eu, eu, eu falei, cara, a gente tem que trazer um cara pra cá, porque é ele que vai juntar essas pontas, que eu sou hiperativo, né? Eu vou falando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. depois eu preciso de alguém pra parar, pegar tudo que eu falei e falar, não, olha só, vamos fazer aqui assim agora. E aí, ele começou a organizar essa ideia mental, né? Na época, eu também, a minha esposa, ela, a Paula, beijo pra Paula. Mano, pode mandar, que amo muito Xuxa. Pode mandar, beijo pra Paula, te amo. Pra todas. A Paula, ela tem uma influência muito grande ali também, eu acho que no projeto, porque ela já está investida, ela já está envolvida nesse ambiente de investimento social, né? Ela é mentora de algumas organizações, né? Ela participa de, de, de atividades, né? Com isso, investe socialmente também. Na Web3? Não, no, no offline, né? É no offline que o bicho pega, né? Então, ela está ali no dia a dia, né? Ela é facilitadora da Fundação Oliveira, da Oliveira Foundation, né? Que é do Tiago Oliveira, abraço, Tiago, também. Que é um cara também, pô, o Tiago e a Fabi são duas pessoas, assim, super generosas. Então, ela faz um trabalho ali com eles e também com outras pessoas e já conhece muito esse meio, né? Então, eu levei, isso foi tudo num dia, tá? Eu estava até aqui em São Paulo num evento de startup e eu saí para conversar com o Pedro, que o Pedro estava me pressionando, né? Ele falou, cara, estou falando com o investidor, e aí, aquele projeto de startup? Eu falei, então, cara, eu acho que aquilo ali não vira, eu não vou empurrar qualquer coisa. E aí, a gente começou a conversar nesse mesmo dia, eu liguei, eu falei com a Paula, eu falei, cara, o que você acha disso? Ela entende ali alguma coisa, né? Agora entende muito mais, mas na época, isso aí, a gente está falando de abril, eu acho, antes de maio do ano passado, início de maio do ano passado, e eu expliquei, ela falou, cara, super legal isso aí, vamos juntar as pontas, eu falei, peraí que eu tenho que falar com outra pessoa. eu liguei para o Bruder. Aí eu falei, cara, a ideia é essa. E aí, ele começou a viajar, eu brinco, que eu sou o pai, mas ele é o, eu sou o pai ausente, ele é o cara que assumiu a criança ali para ensinar ela a ler, a nadar. E aí, ele pegou aquilo e a gente começou a construir, a gente foi falar também, aí tem o Marcos, que assume ali a função de CTO, a gente não gosta de usar muito esses nomes, eu acho que cada um tem um papel ali bem objetivo do que resolve. O Marcos é um cara que está comigo lá desde a época da internet, o Marcos estudou comigo, na verdade, a gente estudou na mesma escola, a gente é amigo de infância, é um cara que veio, tem uma empresa de web, também trabalha nessa parte de infraestrutura e estava começando a entrar nesse mundo de web 3. muito ali por mim enchendo o saco e levando projeto para ele participar e aí ele assumiu porque ele consegue organizar ali muito bem essa parte. É uma empresa, é um negócio social, mas tem que funcionar, você tem que ter processo, se você não tiver processo, esquece. Você tem que ter rotina, você tem que ter regras, você tem que ter gestão e tem que medir, quem não mede, quem não gerencia, aquela história, você tem que ter tudo ali. Então o Marcos começou a meio que pegar essa parte técnica da coisa e digerir e ajudar a gente a montar arquitetura. O Bruder também entende muito dessa parte, tem muito de DeFi. Aí depois a gente trouxe o Robert, que é um cara que tem uma experiência danada também com DeFi, com essa parte de investimento, de cripto mesmo, o Robert, abraço o Robert. E se articula muito bem, é um cara que conseguiu, ele estava lá em Lisboa até com a gente, quando a gente se conheceu lá no Web Summit, estava eu, os dois Pedros e o Robert. E é um cara que trouxe uma visão ali também mais estratégica para a gente, ele cuida mais dessa parte da estratégia, ele assenta um pouco com o nosso entusiasmo de vamos fazer, vamos não sei o que, ele não, calma, vamos listar aqui o que dá para fazer, o que não dá. E aí trouxe o Luiz, que é o nosso Lead Developer, que é o cara que realmente faz todos os contratos, os contratos inteligentes e toda a programação de blockchain. E a Paula também contribuiu, participou do projeto, ainda participa ali meio que na, é que nem eu, faz um monte de coisa, e aí ela cuida dessa parte do marketing, da comunicação também, junto um pouco com o Bruder. Eu brinco com o Bruder que o Bruder é um cara que ele meio que joga nas onze ali, ele fica na, ele participa de tudo, por quê? Ele consegue trazer tudo que a gente está levando para a base do projeto, que é o, para que serve isso? Então a gente tem que ter um alinhamento daquilo. E aí além do Luiz tem o Bernardo, que é meu sobrinho, não é nepotismo, o cara é bom, que cuida ali também com a parte de contato com as causas, faz muito também essa ajuda aí com o Marcos da gestão do projeto. E se eu não esqueci de ninguém, eu acho que é isso. A gente é um time bem chuto, é bem, todo mundo ali participando. A gente tem alguns conselheiros, alguns advisors que falam agora, que é para ficar mais bonitos. A Carol, a Carolina Nunes, não sei se você conhece, lá da Spare IP, é advogada, e assim, é uma pessoa que contribui bastante também no produto, na formulação do produto no início, ajuda a gente ali quando a gente precisa. E agora entrou o Antônio, o Antônio Fonseca, lá do Código Brazuca. ele entrou como advisor da gente para ajudar justamente também nessa aceleração da parte técnica. Porque tudo que vai acontecer no produto agora é foco técnico. Então a gente precisa de gente ali com mais experiência para ajudar ali o Marcos, o Luiz, o Robert, o Bruder, a construir essa estratégia do produto e avançar. E tem mais aí umas 20 pessoas que eu perturbo diariamente para me ajudar em alguma coisa. Mas o projeto está indo. Ele está hoje... A gente tem um token que serve, na verdade, para fazer a governança. Então a ideia é já começar... O token já está começando a ser usado para voto. Você já vai começar a votar. Porque hoje a gente que tem que aprovar. Então, por exemplo, se você quer cadastrar uma causa social, ele passa por nós. Na verdade, eu nem tanto, mais ali o Bruder, o Marcos, o Bernardo. Então eles avaliam. Vamos ver se aquilo existe mesmo, se aquela pessoa é real. Porque a gente sabe, no nosso ambiente tem um monte de fake. E assim, você sempre vai ter gente querendo se aproveitar. Então a gente faz realmente uma análise, a gente vê, conversa e aí depois habilita. Mas a ideia, de novo, é entregar isso para a comunidade. a gente não quer ficar fazendo esse tipo de coisa porque perde um pouco a função ali do permissionless, da distribuição, da descentralização. Então a gente está realmente agora criando esses mecanismos para poder deixar o projeto ir andando sozinho. Isso é muito legal. Tem vários pontos do que você falou que eu fiquei pensando por aqui. Então vou por partes. Primeiro, só para falar que a gente está ao vivo. então tem várias mensagens aqui no chat. Então tem várias perguntas que o pessoal já fez para você que eu acho que ia ser legal falar. Qualquer coisa, se não der tempo depois, faz um... Eu respondo aí todo mundo. Perfeito. Se vocês quiserem deixar nos comentários também, galera. Eu entro lá depois e boto meus 10 centavos. Por favor. Então o Adalberto Jr. mandou DeFi de impacto social. Isso é excelente. A Larissa Andrade mandou Academia B3 marcando presença. Com certeza, o mindset e o propósito são fundamentais. O Pedro também mandou um oi. Tiago Pires também mandou um oi. E pensando em outras coisas que você foi falando, até acrescentando, depois a gente lê mais um pouco o chat, eu acho muito interessante essa parte que você comentou sobre formação de time. Porque desde a parte de quando você estava falando sobre trazer internet para o Brasil, você já falou sobre estar com pessoas boas. Hoje a gente está junto em vários grupos, com diferentes faixas etárias e tudo mais, mas acho que tem uma coisa que une muita gente que são pessoas boas com o mesmo objetivo ou pelo menos com os mesmos valores morais ali unidos, né? Que cada um fazendo o seu projeto à parte, né? Que é um pouco da criação de comunidade que a gente comentou um pouco superficialmente, né? E ainda agora, pegando toda a sua trajetória desde os anos 90, agora você está tanto na Hathor quanto na Borderless Money e são empresas todas do ramo de Web3, né? Então a gente está falando de assuntos técnicos, de empresas técnicas, mas que elas podem ser mostradas para todo mundo poder usar, basicamente. Então, aqui, só para pegar a primeira pergunta que te fizeram, a Malu Santos perguntou qual é a relação entre criptomoeda e impacto social? E ela acrescentou eu já trabalhei na empresa Endeavor que investe em projetos sociais. Tem alguma ligação? Não com a Endeavor, mas com a... Se a Endeavor quiser ter ligação também, pode me procurar. Mas a gente está aberto para quem quiser contribuir com o projeto de todas as maneiras, né? Intelectualmente, botando a mão na massa ali e também investimento é sempre bem-vindo. Mas... Cripto, tá? Vamos tentar separar aqui as figurinhas, né? João da Maria, vai lá. É, se a gente está usando a blockchain, então, automaticamente, a gente precisa usar cripto, né? A gente tem outros mecanismos de trazer, né, o dinheiro tradicional, né? O Tradify, que agora também é um... Ficou chique, né? Daqui a pouco muda tudo. Tradicional finance? Não. Daqui a pouco muda tudo. Mas é legal, porque vai dando uma perspectiva para as pessoas ali do que a gente está falando, né? Com certeza. E um grande problema hoje do nosso mercado é a experiência do usuário, é UX, né? Isso é um negócio até que o Magaldi fala muito e eu concordo. Cara, é UX. A gente hoje tem muita coisa complicada, né? Então, a gente tem que ser simples. Isso é uma outra coisa que a gente pensou. Como é que a gente cria, né? Uma interface que ela vai melhorando cada vez mais. Então, para a gente montar esse projeto que a gente queria dar justamente a transparência, né? A gente usar uma blockchain pública. Blockchain é rede pública, tá, gente? Tem o pessoal aí que usa a permissionada fala blockchain, mas blockchain é público. Está tudo bem, porque está mais fácil para entender, mas usar a rede pública é onde você vê realmente todo o fluxo ali, né? A gente, inclusive, está montando um ambiente onde você vai conseguir ver de uma maneira mais amigável o que está indo para onde, para quem e como, né? Para facilitar esse entendimento, né? Porque senão o cara tem que entrar também lá no Explorer da blockchain e não é uma coisa amigável, né? Você dá uma transparência que ninguém entende, né? Então, eu acho que esse é um desafio. A cripto, ela vem por isso, porque a gente precisa dela para executar esse mecanismo de finança descentralizada que a gente colocou na plataforma, né? Mas isso não impede que o que a gente construiu funcione num ambiente centralizado de finanças centralizadas, tá? Só que o trânsito ali, o fluxo, né? Ele é público, né? Então, ele vai, tudo o que acontece ali, você vê, né? Você não sabe que aquela carteira é tua, é minha, etc. Mas você sabe que a carteira A mandou, aplicou no pool, colocou, fez um aporte no pool, esse pool foi para uma carteira que vai para o DeFi e que está lá, todo mundo vê aquilo, né? Não está escondido. É transparência. A gente vê, gerou tanto de retorno, esse retorno passou, voltou para a carteira da ODS, né? Dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que a gente se baseou nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? para começar. Então, a gente tem ali cada causa se encaixa numa ODS, né? Então, aquilo volta para a ODS, para aquela carteira, né? Vamos falar assim. E essa carteira distribui para as carteiras das causas que estão ali, né? Tem uma coisa que a gente ainda não conseguiu resolver e não é feio falar isso, porque é parte do aprendizado, né? Que a gente está conversando. que é justamente começar a entender como que depois aquilo vai ser usado, né? Isso realmente é uma coisa que a gente ainda não... Eu acho que ninguém ainda conseguiu resolver de forma ali muito prática, nem com blockchain, nem com nada, né? Como vai ser usado? Em que sentido? Depois que vai para a causa, né? Como é que aquele... Aquele aporte, né? Aquele yield. Ele vai... Ele vai fazer o quê com aquilo, né? Então, a gente tem algumas ideias, né? Porque a gente gera a transparência até chegar, até chegar na causa. Você está falando no sentido de, por exemplo, você usar a blockchain para conseguir dar transparência, então você transforma aquele dinheiro que estava offline no mundo real, só para tentar explicar para ver se está todo mundo entendendo em casa, você transforma aquele dinheiro que estava offline no mundo real para colocar ele dentro da internet, entre muitas aspas, que seria essa blockchain. A partir do momento que você coloca lá dentro, aquele dinheiro não pode ser mais que nem a notinha no papel. Ele tem que ser um dinheiro digital, que é por isso que entra as criptomoedas. Criptografada. Exatamente. Inclusive, o Crypto que a letra é criptografada por conta disso. A partir desse momento, esse dinheiro, ele vai para carteiras, como se fossem as nossas carteiras que a gente coloca no bolso. Um envelope para guardar esse dinheiro. A partir desse momento, como está tudo na rede online, todo mundo consegue ver o que está acontecendo. A grande questão, essa dificuldade que você está comentando, se eu entendi bem, é que chega um momento que esse dinheiro vai ficar acumulado e ele vai para, por exemplo, a ONG de animais PPP. A grande questão é, esse dinheiro, ele vai ser convertido de novo, deixa de ser aquele dinheiro digital e passa provavelmente a ser um dinheiro que a gente conhece, por exemplo, aqui no Brasil, como o de reais. E aí, o que acontece quando o dinheiro não está mais online, né? A transparência, ela acaba por aí. Ela acaba ali. Só que aí você, é aí que é importante você ter esse coletivo, né? Porque a comunidade, ela começa a participar também. Ela começa a olhar aquela causa, ela começa a monitorar, ela começa a ver o que está sendo feito. A gente conversou até com uma turma que está mais envolvida nessa parte de impacto social com o blockchain. E foi até no Blockchain Rio, que a gente conversou e deram alguns insights de coisas que podem ser implementadas, né? Então, de novo, a gente está fazendo aquele início, né? Tipo, olha, dá para fazer e funciona legal. Agora, como é que a gente desenvolve isso como uma plataforma que consiga não só atrair cripto, né? Mas também atrair o investimento tradicional, né? Semana passada, a gente teve até um papo ali com uma turma que a gente estava, a gente está começando a avaliar, né? Essa parte de dedução de imposto, por exemplo. Isso é, inclusive, uma das perguntas. Se você quiser postar essa pergunta específica. Pois é, a gente fala depois disso, então. Mas, assim, a gente está tentando olhar o todo, né? A gente não está olhando só ali o cara que tem a carteirinha com cripto, a exchange. Não, a gente está... Porque tudo pode usar essa plataforma, né? Inclusive, a gente fez uma parceria bem legal com o pessoal da Lupe Pay, mandar um abraço para o Bechara, que abraçou o projeto, né? E, assim, a gente tem, inclusive, um on-ramp, né? Você consegue com o Pix, através do plugin da Lupe Pay que está no Borderless, sem nunca ter tido cripto na vida, investido nisso, comprado, com o Pix, pelo plugin da Lupe Pay, você compra o SDC e consegue fazer o teu primeiro aporte, participar, né? Do projeto. E isso está tudo integrado. A gente, inclusive, consegue gerar as carteiras direto ali do Borderless, né? Por login social. Então, você não precisa conhecer sobre instalar uma carteira de browser, né? Tipo, guardar ali a chave privada. Claro, você precisa disso tudo, mas você tem, hoje, aplicativos que você consegue integrar para melhorar essa experiência, né? Inclusive, o próprio token, o bom, você consegue comprar para participar da governança, né? Da parte de votação, etc. Na própria Lupe Pay, direto da carteira da Lupe Pay ou pelo plugin ali no site. Então, a gente vai fazendo isso tudo. Agora, a gente está numa parte também de estruturar o off-ramp, né? Que é você sair da cripto e ir para o real. Porque a causa social, um outro ponto, é o seguinte, a maioria dessas causas, né? E, principalmente, o segmento que a gente está indo, né? Essas pessoas não conhecem ainda sobre isso, né? Elas, muitas, até nem e-mail tem. Tá? O Bernardo, ele fica ali no dia a dia, conversando, né? Captando e explicando e tentando educar. E, para você explicar como é que é ter uma carteira, né? De um dinheirinho mágico da internet. Que, cara, isso é uma loucura. Então, quer dizer, de novo, é uma curva de aprendizado. É que nem a gente lá em 95, 96, explicando para as pessoas que você tinha que instalar um discador, né? E mudar o insoc DLL no Windows para conseguir botar o PPP. Pô, falei grego agora aqui. Então, a gente está, por isso que eu falo, a gente está nisso aí. Eu não acho que a gente está nem antes nem depois. A gente está nessa mesmo paralelo. Só que a coisa está evoluindo muito mais rápido, né? Porque, naquela época, a internet não tinha internet. A gente já tem a internet. A internet já é natural para a vida da gente hoje, né? Ninguém mais fala vou conectar na internet, né? Vou ligar aqui e botar aqui o número do provedor. Cara, você entra e acabou. Você chega aqui e você conecta no Wi-Fi. Se o teu 4G aí está direto, 5G. Então, quer dizer, a conectividade está em todas as partes. Então, por isso que vai ser muito mais rápido. Já está sendo, né? Então, essa parte do off-ramp eu acho que é um processo que a gente agora está trabalhando também. Está vendo, né? Quem está muito em cima disso ali é o Bruder, né? O Bob ali, o Robert. Tentando entender quem são esses parceiros, né? Para a gente posicionar isso. Para facilitar. A causa recebe o pedacinho dela ali da distribuição, né? dos rendimentos do pool e ela quer dinheiro, cara. Ela quer comprar comida para a galera ali. Ela quer ajudar o pessoal que está ali precisando. Então, você tem que facilitar o máximo, né? Não dá para você só entregar e falar agora você abre uma conta na corretora, sai lá e se vira. A gente hoje é isso, né? Hoje a gente ajuda até, a gente fala, olha, você pode abrir uma conta na corretora, etc. A gente tem até conversado com algumas corretoras para ver se faz essa integração do off-hand, né? De ajudar, né? Esse cara a receber o real. Ele quer receber o dinheiro na conta dele, né? Então, é isso. É tentar facilitar o máximo, ser simples de usar, ser transparente, né? E ser bem objetivo naquilo que você está fazendo. Porque o que a gente menos precisa agora é coisa complicada. Com certeza. E aproveitando que a gente já está descaminhando para o fim, eu queria fazer duas perguntas finais que foram as perguntas que mais o pessoal comentou, né? Aqui. Um é, por exemplo, se eu tenho uma ONG e aí eu quero receber um aporte financeiro, eu falo investimento, eu falo doação, aí você pode me corrigir? Eu não gosto de falar doação porque quando você está entrando no borderless para aportar, né? Para fazer o depósito, você não está doando o teu principal. Você está... O teu principal está ali. Se você botar mil e quiser tirar, você tira mil. O que a gente está distribuindo, né? Que hoje é integral, né? E esse modelo pode mudar. Pegar os rendimentos, né? E distribuir de acordo com a causa da ODC que você escolheu. Então, você vai entrar, você vai escolher uma ODS, desculpa, vai escolher uma causa e vai fazer o aporte ali, o depósito. Aquilo é um depósito. Depois você tira, se você quiser. Se não, você deixa ali, né? Uma base de sustentação ali da ideia foi muito num raciocínio que a gente começou a ver que tinha muito dinheiro parado há muito tempo em muitas carteiras, né? Então, a gente conversando sobre isso, viu, cara, olha assim, isso aqui valida, porque se a gente pegar 10% disso aqui, o TVL, né? O valor ali da... Aportar na plataforma, ele aumenta, assim, exponencialmente. Então, quer dizer, você não precisa trazer de fora, tá aqui já, tá parado, né? O cara tá ali na carteira, não tá investindo naquele Indify, não tá fazendo nada, tá parado. Então, ele estaciona aquele dinheiro, né? Aquela quantidade, né? Hoje a gente tá trabalhando só com o SDC, né? A ideia é adicionar outras moedas, outros tokens, e ele deixa aquilo ali, aquilo gera um rendimento, e esse rendimento a gente distribui. Então, na verdade, ele tá doando, né? Ele tá entregando o que sobra, né? A gente gera um excesso, e esse excesso é distribuído. Eu não tô forçando ninguém a doar, não é nada disso. A gente já pensou em colocar a opção de doação, né? Direta, mas eu acho que foge o propósito do Borders, porque você já tem um monte de plataforma muito legal, né? Que foca em doação. E tá tudo bem, né? Eu até uso algumas. É o propósito, né? Eu não quero fazer mais uma plataforma de doação, né? Tanto que o que a gente fez hoje, se procurar, é único. Não tem. Entendeu? Então, a gente realmente criou um caso real de uso de blockchain, né? Que só funciona ali, na essência, em blockchain, e uma aplicação de Web3, né? Que eu brinco que a Web3, ela é parcialmente descentralizada, né? Então, não. Todo mundo é narco-capitalista até perder a chave privada da carteira, né? Então, a gente foca muito nisso aí. Como é que a gente vai cada vez chegando lá, né? Na descentralização, chegando nesse conjunto, né? E nesse movimento. Porque, tipo, se você olhar todas as mudanças de tecnologia, né? As evoluções, etc. É sempre esse movimento descentralizado para centralizado. descentralizado para centralizado. E chega uma hora que as coisas começam a se combinar. Então, eu acho que tem que coexistir. Não tem que ser só isso ou só aquilo. Você tem que conseguir juntar todos esses mundos. Eu acho que o pulo do gato, o Holy Grail, disso tudo que a gente está construindo, é você ter as opções. E tudo funcionando legal. E está resolvendo o problema, né? A gente tem que resolver o problema. Eu e o meu time, né? E o pessoal que está envolvido no projeto, contribuindo. A gente está realmente engajado em resolver um problema. Que é chegar naquela causa, né? Um incentivo, um investimento para ajudar o cara a melhorar alguma coisa no projeto dele. Ponto final. Então, só para aproveitar essa deixa da pergunta em si. Então, por exemplo, se eu sou uma ONG e aí eu tenho um projeto social, o que eu preciso fazer para receber esse suporte da Borderless? Primeiro, você tem que se cadastrar. Aí, é preciso de um e-mail? É, você precisa de um e-mail. Você precisa, quando você entra, né? Que é cadastrar a causa, né? Incluir causa. Ele vai te pedir algumas informações. Nome do projeto, né? Pessoa de contato, e-mail, a descrição, né? O que que faz, foto. É um formulário. E aí, você preenche aquilo. Hoje, a gente recebe, avalia, né? Em alguns casos, a gente até entra em contato com a pessoa, né? Alguém do time entra e autoriza, né? A ideia, muito em breve, é... Qualquer um entra, qualquer um... É permissionless, né? Qualquer um entra ali, não precisa de permissão de ninguém, se cadastra e vai para a comunidade decidir. Então, a comunidade vai votar. Pô, isso aqui é legal. Pô, isso aqui não. Não, isso aqui é... É esquema. Isso aqui... Mas a gente tem, assim, ainda não tem muitas causas para já estar começando, né? A gente deve ter umas 30. Precisando de mais. E a grande dificuldade, na verdade, que a gente tem hoje é conseguir causa. É que causas se cadastrem na plataforma. Porque quanto mais causa a gente tiver, mais a gente vai atrair gente para participar, para aportar. Então, tipo, uma coisa anda junto com a outra. Não dá para ter só investimento, não dá para ter só investidor, entendeu? Não dá para ter só token, tem que ter tudo, né? Por que você acha que hoje tem esse gargalo? Eu não... Eu... Assim, é muito aquilo que eu te falei, né? A gente ainda tem aí uma curva de adoção desse mercado da gente, né? que a gente precisa gerar essa educação, né? Eu acho que até o Antônio lá, o Antônio Marcelo, entrando agora para ajudar a gente ali, né? Na experiência dele. Ele vem desse lado de educação, né? Ele vem desse lado de criar, né? Cursos, criar mecanismos, né? Para ensinar as pessoas do que é isso que a gente está falando. Então, eu acho que a gente precisa falar mais, né? Explicar mais, né? A gente tem feito ali o trabalho em rede social, etc. Mas a gente não vai resolver isso amanhã, né? De novo. É um processo, né? Quando ele levou para a internet, né? Conseguir a adoção que tem hoje. Quanto tempo demorou a internet móvel, né? Ter a adoção que tem hoje. As redes sociais. Tudo isso, né? Então, eu acredito que esse tempo de adoção da tal Web3, né? Ele vai ser um pouco mais curto, né? Ele vai ganhar uma aceleração até com a centrada do institucional, né? Eu acho muito legal começar a banco participar, né? Começar a banco querer vender cripto. Começar a querer fazer produtos de tokenização, né? Porque daqui a pouco a gente não vai mais falar sobre tokenização. a gente não vai mais falar sobre cripto. A gente vai falar de coisas que tem ali que circulam no nosso dia a dia naturalmente, né? Então, e essa parte, né? Do educacional, de ensinar a causa, de explicar o que a gente está fazendo, vai acontecer de forma natural, né? Por isso que eu falo. O Borderless, ele é uma ideia que virou um projeto que a gente ainda tem muita coisa ali para frente, né? Mas, começando agora, de repente daqui a cinco anos, já está no... Daqui a cinco anos eu volto aqui. Com certeza. E eu te conto como é que ficou. Mas, a esperança da gente, né? Eu acho que o propósito ali é realmente construir alguma coisa que consiga ensinar as pessoas o que é isso, né? Olha, eu tenho esse canal, né? Eu tenho esse canal de captação. Eu tenho esse canal de melhoria para você. Eu quero resolver um problema que você tem, né? Eu quero te entregar alguma coisa que você vai usar para o teu projeto, que você vai melhorar o teu projeto, que você vai comprar alguma coisa, que você vai ajudar alguém, né? Então, eu acho... Por isso que eu falo. Todo mundo que tiver ideia, tiver vontade, quiser participar, o projeto está... É só me procurar, procurar o Bruder. A gente... A gente tem falado com muita gente. Tem muita gente até por esses grupos, né? Que a gente vai participando de WhatsApp, Telegram, não sei o quê. É um negócio que desperta, né? A curiosidade das pessoas que a gente percebeu, né? É fácil de explicar, né? Não é uma coisa extremamente complexa. Cara, você bota aqui, vai render, vai gerar um excesso, um yield. Esse rendimento, ele vai ser distribuído para esses caras e a hora que você quiser sair, você sai. Entendeu? Então, eu acho que evoluindo, né? A gente vai conseguir trazer inclusive o institucional, né? Eu acho que é um pouco também do objetivo ali da gente. A gente trazer fundos, né? Fundos de impacto social, empresas, né? Que investem hoje, fundações, que às vezes tem aquele capital que fica parado, esperando, né? Ser distribuído e ele pode ficar estacionado numa plataforma como o Bordless, gerando rendimento. Cara, isso é... vai ser um negócio fantástico quando acontecer, porque vai acontecer. Com certeza. Eu queria só, até para concluir, para a gente ir caminhando para o fim, eu queria pegar alguns pontos que eu achei muito relevante durante a nossa conversa, né? Para mostrar principalmente para quem está assistindo, né? Primeiro, vai ter o link aqui na bio para outras ONGs que quiserem se inscrever, né? Sim. A gente tem trabalhos muito legais com o pessoal da Educar Mais, tem Play for Change, mas tem tantos outros que não são de Web3. Eles estão na plataforma, né? Sim, sim, sim. Eles também estão. Então, assim, tem outras empresas que também não são de Web3, que é legal, vai ter o link aqui na bio para você já... que agora você já conheceu sobre a Bordless Money, então você já pode se inscrever. Você viu, é um formulário super simples e tudo mais. E o segundo ponto que eu achei muito interessante foi essa referência sobre a blockchain, né? Você conseguiu perceber que tinha dinheiro parado em várias carteiras e aí esse dinheiro, esse, entre aspas, centavizinho, sabe? Que na verdade pode ser até mais ou menos esses 10, 20 dólares, né? Que é um pouco parecido com, por exemplo, uma causa social de pet shop, né? Sempre tem aquelas mensagens falando, olha, deu 10,99, você deu esse um centavo para a causa tal? Mas assim, você já conseguiu perceber porque esse dinheiro está de forma transparente dentro dessa blockchain, né? Dentro da blockchain. Então, é como se fosse mais ou menos, pelo menos tentando simplificar, é como se fosse uma grande lousa e esse dinheiro estivesse exposto, né? Que a informação de onde está o dinheiro estivesse exposto ali. Então, por conta da blockchain, você conseguiu ter essa ideia de negócio, de falar, esse daqui realmente não é simplesmente uma ideia, é simplesmente um projeto, isso pode virar uma empresa, né? Então, acho que esse é o ponto 2. O ponto 3 é, a gente fala para o pessoal de casa também, né? Que é muito aberto. Então, da mesma forma que eles podem deixar a mensagem para você aqui nos comentários, você que está escutando também depois no Deezer, no Spotify, na Audios, na LensTub, você também pode conversar direto, né? Com o Leandro via LinkedIn, se você quiser participar. Então, isso que eu acho que é muito legal da Web3. Qualquer pessoa realmente pode entrar para trabalhar. Se você acha que você pode ajudar a causa, então, já fala direto com quem são as pessoas, né? Não precisa pedir permissão e não é como se fosse um processo seletivo. Você tem energia, você teve alguma ideia de como ajudar, tem alguma sugestão? Eu acho que você já pode, acho não, né? Você com certeza já pode ir lá falar com as pessoas que são responsáveis pelo projeto. Então, aqui a gente fala muito sobre essa ideia de fazer a sua própria pesquisa, né? Então, não é simplesmente como que eu entro na Web3. Aqui você já conheceu uma das pessoas, né? Que é o Leandro que está com a gente. Então, você já consegue procurar ele no LinkedIn. O LinkedIn, inclusive, dele está aqui na Bill. Então, já dá para mandar mensagem direto se você quiser saber mais do projeto, se você quiser ajudar com outras coisas. Então, é isso que eu acho uma das partes mais importantes que eu peguei, assim, do contexto. E quando você fala sobre investidor institucional e tudo mais, eu queria entender, assim, por exemplo, hoje a Modelless, ela está muito focada nesse investimento de pessoa física, né? Então, eu imagino que os primeiros investidores são muitas pessoas que já sabem sobre cripto, boa parte, ou pelo menos as pessoas que estão, que nem você comentou com a LupePay, né? Que tem essa facilidade de você compra Pix, a LupePay, ela faz esse trabalho automático de converter para uma moeda cripto, que nesse caso chama USDC. E aí, desse USDC, como já converteu nessa moeda digital, ele já vai cair na blockchain, dentro dessa blockchain, ele vai criar esse fundo, esse fundo, se for pensar simplificadamente para quem está assistindo, é como se fosse uma, tipo uma poupança que vai ter uns rendimentozinhos, e aí, desses rendimentozinhos dessa poupança que está, não dinheiro em reais, está nesse dinheiro digital, é com esse rendimento que vai ter o aporte em um projeto social. Então, pelo meu modo de ver, você precisa, você está fazendo a ponte entre dois meios, né? O meio de pessoas que querem investir e o meio das pessoas que tem já ONGs ou projetos que já estão ajudando outras causas, né? Então, assim, hoje, se você já tiver dinheiro parado na sua carteira, o nosso, isso realmente é, dá para você fazer, dá para você entrar na Borderless, você pode começar a investir nessas causas sociais, o seu dinheiro principal, né? Que nem o Leandro falou várias vezes, continua como seu dinheiro principal, você vai estar doando apenas o rendimento por aquilo, né? E o outro, parte da operação da Borderless, que é esse link que a gente também vai deixar aqui nos comentários, para você se inscrever como ONG e participar desse, todo esse movimento de Web3, né? A gente fala muito que Web3 é para todo mundo, então, assim, é realmente colocar as outras partes que não estão na nossa bolha dentro de Web3, né? A gente pode fazer essas pontes. Mas, é exatamente isso, e eu acho, assim, tudo que você faz, né, ele tem que ter um alinhamento com as outras coisas que participam ali do teu dia a dia. Então, tipo, a Rator, né? Aí, falando um pouco da Rator, a Rator, ela é interessante nesse sentido, por quê? A ideia da Rator é facilitar você construir coisas na Blockchain, né? Então, por exemplo, qualquer programador, né, sem conhecimento de nada específico louco de Blockchain, de Web3, isso aqui, hoje, olhando a documentação da Rator, consegue criar o seu primeiro projeto, integrar uma carteira dentro de um site, de um marketplace, se tokenizar. É a própria carteira da Rator que você baixa, que é o aplicativo, né? Você consegue criar os tokens e os NFTs todos ali, né? Não tem taxa de transação, então, você consegue transacionar de um lado para o outro, né? E a gente está indo muito nessa linha de educar, né? De ensinar as pessoas, né? Porque você tem uma tecnologia que é extremamente segura, né? Ela é extremamente escalável e é fácil de você... Simples, né? Não gosto de dizer fácil, mas é simples de você montar ali o teu primeiro projeto, né? Então, se quem está assistindo, né, quiser entrar nesse mundo de Web3, né? Se eu puder dar aí uma dica, né? Sem querer puxar a sardinha para o meu lado. Várias dicas. Mas eu... Se hoje eu fosse começar em blockchain e, assim, quando eu realmente comecei a entrar a fundo nisso, né? Eu já conheço a Rator ali, a turma, e já comecei a fazer projetos ali antes até de trabalhar junto com eles. Eu iria na Rator hoje, porque você realmente tem uma facilidade de criação e vê a coisa acontecendo. Cara, você fez. Tá aqui teu NFT, tá aqui teu marketplace, tá aqui... Qualquer coisa, né? É muito simples de integrar, é tudo via API, né? Então, de novo, qualquer programador mediano que não conheça nada de blockchain, né? Que programe ali um pouquinho de Python, de JavaScript, já vai conseguir em pouco tempo fazer muita coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar essas coisas. A gente tem ali um chapéu que é a Rator, né? Que traz essa proposta, né? De facilidade, segurança e agilidade. A gente tem o Borderless, né? Que traz essa mesma proposta de transparência, segurança, né? E agilidade ali pra coisa funcionar rápido, né? E tudo que você vai construindo no fim do dia, ele tem que ter algum componente ali que resolve o problema, né? Então, tudo que a gente está fazendo, eu e meu time, as pessoas que trabalham comigo, é uma coisa que eu sempre presto muita atenção, né? O que a gente resolve aqui? É mais, vamos tocar flauta que nem todo mundo, né? Ou a gente vai realmente entregar alguma coisa que vai fazer diferença, né? Que vai fazer diferença pra quem está usando, vai fazer diferença pra quem está recebendo, vai fazer diferença pra quem está participando, né? Porque senão os projetos não fazem, aquilo não faz sentido, né? Eu acho que é uma dica pra molecada, né? Cara, faz coisa que para em pé, entendeu? Faz coisa que começa simples, né? Faz ali, uma coisa que até um amigo aí fala muito, faz um feijão com arroz bem feito, né? Pra depois você aprender a fritar ovo e salmão no forno. Faz ali um negócio básico, legal. E foi o que a gente fez na Rator, né? Foi o que a gente está fazendo na Bordeless, né? A gente fez um feijão com arroz, tá um feijão com arroz gostosinho. Tem sal, né? Pelo menos. Tá legal, tá bem temperado, tá funcionando, né? A gente está ali na luta de melhorar, mas ainda dá pra fazer muita coisa, entendeu? E a gente tem plena consciência que a gente não vai conseguir fazer sozinho. Por isso, a comunidade nesse tipo de projeto, ela é muito importante, né? Você falou até do Adalberto aí que ele mandou uma pergunta, né? O Adalberto, ele tem um projeto de moeda social na comunidade dele. Cara, que é muito legal, né? Tem tudo a ver com Bordeless, né? E são coisas que estão no nosso roadmap, né? A parte de integração de moeda social. Você falou aí do Carmage, né? Da Carol. A gente está, inclusive, lançando uma coleção de NFTs com eles. Sim, vai ser mais. Uma corretora legal, grande. Ela já lançou, dá pra falar. Ela lançou já no LinkedIn, sim. Ah, então. A gente fechou uma parceria com a Gate.io pra lançar os NFTs de artistas, né? Ligados ao projeto. Vai ser, eu acho que agora em fevereiro, o Bruder que está tocando isso aí. A gente, o Antônio também já trouxe outros. Cara, a gente tem uma fila de coisa pra fazer agora que a gente precisa de braço e organizar, né? E você mostra que não falta trabalho na B3, galera. Não, não falta, gente. Não falta. Não falta trabalho. Mas, assim, o que falta, às vezes, é gente querendo construir. E isso é uma crítica que eu faço e eu ganho alguns olhares tortos aí, às vezes, quando eu falo isso. Mas tem muita gente ali participando que não está afim de construir nada. O cara está afim achando... De novo, aquela mentalidade do vou ganhar dinheiro fácil. Vai ser rápido. Cara, não vai, bicho. Não vai funcionar. Entendeu? Você pode até ganhar ali um dinheirinho rápido, mas depois você vai embora. Tem que construir. E agora a gente está nesse período de construção. O fato do mercado estar em baixa. Agora está dando ali um... Sinalizando uma recuperação e tal. Mas a gente precisa construir nessa época. É a época que mais se constrói. É a época que a gente tem que ignorar o ruído, as más notícias, etc. E ver onde é que a gente consegue então melhorar isso aí. Olhar também os problemas que estão acontecendo de uma forma de transcender daquilo ali. Como é que está? Legal. Pô, deu esse problema. Como é que seria para não dar? Então, eu acho que é muito isso. Mas, de novo, é educação. A gente tem que educar. A gente tem que saber criar experiências fáceis, agradáveis. Eu acho que ninguém gosta de ficar digitando 500 coisas para acessar alguma outra coisa. Então, tem que ser simples. Porque senão a gente não vai ali no Afegão Médio. A gente não vai na massa. Então, eu acho que o grande desafio é esse. Conseguir criar uma facilidade para ensinar sobre isso. E deixar as pessoas fazerem. Com certeza. A gente já está mais que estourando o tempo aqui. Você deixa eu ficar aqui falando. Uma última pergunta, porque me fizeram mais de uma vez. Então, eu acho que essa realmente vale a pena estourar um pouquinho mais de tempo. Que é, como que funciona a questão de incentivos fiscais? Principalmente para pessoas jurídicas. Quando você fala de... Ainda não funciona na nossa área. A gente ainda não tem assim... A gente agora está começando a entrar na parte de regulamentação. Principalmente aqui no Brasil. em vários outros países. O mercado está começando a entender como é que pode usar isso dentro de bancos, dentro de instituições financeiras. De uma forma ali que não machuque ninguém. A gente vê vários casos aí. Apesar de regulamentação não ser garantia de... Não ter gente mal intencionada. Mas a gente tem que entender como que isso se encaixa nisso tudo que está acontecendo. Então, tipo, do nosso lado, principalmente ali o Pedro, que cuida ali da parte de Investor Relations e vê mais a parte do Legal também. A gente tem explorado algumas opções, até com grandes fundações, lá fora, que a gente conheceu. Até muita coisa lá no Web Summit, quando a gente participou lá do Alfa. para tentar ajudar a gente a compor algum tipo de produto que possa ser utilizado em um ambiente de desconto, de imposto, etc. Mas, assim, se eu te falar que tem alguma coisa, se alguém souber que tem, me procura, porque isso aí é um divisor de águas para esse tipo de projeto. E outra, a gente consegue replicar esse projeto do jeito que ele está, o Bordeless, em vários outros projetos. Uma coisa que a gente conversa muito até, esse é um papo que surge muito quando a gente fala com essas fundações, é da gente fazer uma espécie de white label, a gente pegar o Bordeless do jeito que ele é e transformar ele num produto para que essas fundações tenham o Bordeless delas. Elas, às vezes, também não querem pegar esse capital e entregar para um terceiro. O cara quer gerir ali, ele quer fazer a governança, mas ele quer usar a blockchain. Então, a gente tem essa oportunidade de negócio também, de construir isso como uma linha de produto que alimenta o projeto. Isso é legal. Então, o objetivo principal financeiro hoje do projeto é, primeiro, manter a continuidade dele, o time, pagar os boletos e aumentar o TVL. Porque a gente precisa disso agora, a gente precisa aumentar o pool. Quanto mais esse pool crescer, mais rendimento vai gerar para essas causas e outras pessoas vão ser atraídas, mas também precisa ter causa. Então, por isso que eu te falei, uma coisa precisa estar ligada com a outra, uma coisa puxar a outra. É uma ponte, né? É, mas, de novo, é um processo. Eu sei que isso não vai acontecer amanhã, nem mês que vem, mas ele está acontecendo de uma forma gradativa e ele está acontecendo, eu acho que de uma forma sustentável. A gente não, a gente tem muita coisa para fazer na plataforma, tem muita coisa no roadmap, no roadmap não público, porque a gente tem conversas com aceleradoras, está participando até de uma aceleração lá fora, com investidores, porque, mas aquilo tem que fazer sentido. Não adianta que eu vou construir mais um monte de coisa, tá, mas e aí, quem vai usar? Então, a gente vai tentando linkar, tipo, isso vai ser feito na hora que isso acontecer. Não é um, a gente não tem limitação tecnológica hoje para a plataforma, né? Eu até costumo falar muito que, tipo, a tecnologia hoje resolve praticamente tudo, né? O que a gente tem, às vezes, é um desafio de maturidade daquilo, de educação, da ponta, de que vai usar, do usuário, UX e por aí vai. Então, a gente precisa desse mecanismo, né, funcionar junto. e estamos na luta lá, vamos... O projeto tem que continuar, porque é muito legal. E com certeza. Não é porque eu acho legal, é... É porque é. É legal. Foi mal, é legal, é muito legal. A gente resolve um problema, assim, super simples, né? Esse negócio até do sentar vinho lá do supermercado que você falou, a gente está em conversa com uma empresa, né, de pagamento, né, em cripto, que é o Bruder até que está liderando essa... que a gente está para avançar num mecanismo desse. Então, quando você faz uma compra, né, nos marketplaces que ele está integrado, você pode escolher doar, né, ou depositar um centavinho, né, ou arredondar para o TVL do Borders. Está lá na blockchain, se você duvidar, vai estar lá a sua transação. Entendeu? Só que aí a gente está vendo como é que essas pontas se conectam, né, porque a gente tem aquela premissa de você depositar e a hora que você quiser tirar, você pode tirar. Então, esse processo de integração às vezes é um pouco mais complexo, né, a gente não quer que ninguém doe, a gente quer que o cara tenha liberdade, se quiser deixar lá para sempre, legal, mas se você amanhã precisar, quiser tirar ou gostar mais do projeto, sei lá, cara, vai lá e tira, está tudo bem. Entendeu? Com certeza. Essa liberdade, que é o que a gente está conversando, é sobre a história da descentralização, eu acho que é muito sobre liberdade, né, você ter liberdade de gerência ao teu capital, você ter liberdade de guardar o teu dinheiro, você ter liberdade de movimentar, né, e assim, ter segurança, né, ter transparência, ter privacidade, né, então, tem muita coisa, nossa, tem muita coisa, inclusive, tem muitas perguntas ainda. Depois você chama o Duva para falar dessas coisas aí. Com certeza, ele já está super convidado para o segundo tema, tem mais de seis perguntas aqui que a gente ainda não conseguiu responder, então, acho que foi um tema super interessante que o pessoal foi mandando, realmente não vai dar para responder todas elas agora, mas fiquei super feliz, acho que, assim, mais de uma hora que a gente conversou foi super enriquecedor, entendi ainda mais sobre o que é Borderless, o que é Hathor, toda essa sua trajetória, e com certeza, tem muito mais papo para a gente, não só essas perguntas que o pessoal fez, que depois eu te mando, também dá para a gente fazer um parte dois, mas tem muita coisa legal da sua trajetória, né, que eu escutei no outro podcast que você fez na Web3Club, que eu até pensei em trazer para cá, mas é tanto assunto para falar, que eu falei, é melhor pegar o Web3Club primeiro, lá foi mais um, eles têm uma outra proposta, eu acho que é um pouco diferente da tua. Sim, sim, e aqui foi um pouquinho mais focado, né, mas eu queria agradecer muito, obrigado, obrigado a todo mundo, nada, vale a pena, para levar a palavra da blockchain, vamos aí. A palavra da blockchain é muito bom, enfim, gostei muito, acho que só fazendo o último fechamento, a gente falou tanto, né, do Web Summit aqui, a gente falou que umas três, quatro vezes, basicamente, então acho que é só, última história para fechar nesses últimos 30 segundos, assim, é legal comentar como que a gente se conheceu, né, porque a gente fala muito sobre tecnologia e tudo mais, mas eu gosto sempre de trazer muito o lado humanizado da coisa para o Cryptalk, então assim... Eu saí do Rio, né, eu sou carioca, eu morei no Rio grande parte da minha vida, eu morei em um monte de lugar bizarro, assim, difícil, que tinha tudo para dar errado, né, com violência, com assalto, e eu fui roubado em Lisboa. Essa é a história. Até o policial, né, veio tirar sarro da minha cara, ele falou, pô, o gajo sai lá do Rio para ser roubado em Portugal, a coisa está feia, eu falei, pois é. Que fase. Então, é porque a gente teve um episódio que invadiram o apartamento que a gente estava e roubaram umas coisas que eu ia levar para o Brasil e eu mandei no grupo, né, o pessoal tem um grupo, a gente, aliás, deve ter uns 200 grupos que estão... Provavelmente. As mesmas pessoas. Você podia botar todo mundo num só e falar, galera, não cria mais grupo, vamos ficar todo mundo aqui. Exatamente. É porque tem a molecada hiperativa, né, que fica ali, né, eu não vou dar nome, não, mas eles sabem quem eu estou falando. Sabemos quem é. Cara, eu acordo com duas mil mensagens, né, então... Em cada um dos 200 grupos. Em cada um dos 200 grupos. E aí, eu mandei num grupo, né, eu falei, pô, pessoal, olha só, que a gente é marcado, eu acho que o grupo encontrar no Web Summit, eu falei, eu não vou conseguir ir porque me assaltaram, entraram no apartamento, furtaram umas coisas e eu estou com a polícia aqui, etc. E aí, a Sabrina mandou uma mensagem, né, falou, pô, você precisa de ajuda, né, na verdade, foi a única pessoa que mandou mensagem desses grupos todos. Pô, você precisa de, vocês estão precisando de alguma coisa, porque não roubaram só a mim, roubaram todo mundo que estava no apartamento, né, estava eu, o Pedro Lombardo, o Pedro Bruder e o Robert, né, então roubaram um pouquinho de cada um, né, e, mas não levaram passaporte, não levaram notebook, foi um negócio meio bizarro até, né, o cara entrou ali, pegou a oportunidade e saiu fora. então ela ligou, mandou mensagem, falou, pô, como é que vocês estão? Tá tudo bem, né, achando que tinham espancado a gente, mas não aconteceu nada, porque eu só descobri no dia seguinte, na verdade, né, eu desconfio que entraram naquela hora que a gente saiu para jantar e fizeram o serviço rápido, aproveitaram a oportunidade, viram, aí os caras estão saindo, vamos entrar. Mas aconteceu, e aí eu conheci a Sabrina sim, ela falando, ela na época trabalhava lá na Web3Dev, né, com o Daniel, e a gente até encontrou todo mundo depois na feira, e aí a gente começou a trocar ideia, falar do Borderless, com o Bruder também, você conheceu todo mundo, você conhecia ali, pelo menos, os sócios, os quatro anões, e a gente se conheceu ali e dali para frente veio trocando ideia, né. Exato, tem vários grupos, tem várias coisas anônimas, o Rafa já está brigando que eu estou atrasando aqui, mas acho que... Vai cair o sinal aí. Rafa vai cortar misteriosamente daqui a pouco, porque ele falou, já deu 15 vezes. Não, mas olha, só falar aqui, mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe. Não, mas eu estou brincando, mandar um beijo para a minha mulher de novo, porque ela realmente, aquela ali, ela... Já quero conhecer, Paula. Caramba, ela vai, aquela ali, ela vai, para o céu eu não sei, porque eu não acredito muito nessas coisas, mas ela vai para algum lugar, assim, muito especial, porque aquela ali, ela aguenta. Exato. Mas, mandar um beijo para ela, mandar um abraço para todo mundo que faz parte disso aí, todo mundo que me ajudou, né, que participa principalmente desses projetos todos. Eu acho que, de novo, a gente não tem competidor nem agora, a gente tem parceiro, a gente tem que fazer parceria, todo mundo pode ajudar, todo mundo. Até o pau começar a quebrar. Então, eu acho que a gente está na fase, todo mundo vê, participar, se integrar, né, e não deu certo, beleza, vai cada um para o seu lado. Mas, e entra lá, aborda esse ponto money, né, dinheiro em inglês, experimenta, né, faz um aporte pequeno, olha as caras, causas, olha o trabalho que esses caras estão fazendo, isso é muito importante, entendeu, tipo, eu, às vezes eu olho, tem causas ali que eu falo, porra, eu não ia conseguir fazer isso, entendeu, de jeito nenhum. Então, não é dinheiro, é propósito, é missão da pessoa, você vê que o cara está ali, cara, é a vida do cara. Então, a gente realmente tem que tentar ajudar, né, a gente realmente tem que fazer alguma coisa para, pô, para canalizar, porque não dá, entendeu, fico até arrepiado. Eu sou chorando, daqui a pouco vou chorar, mas a gente precisa, entende, a gente precisa deixar alguma coisa boa para daqui a pouco, né, para a tua geração, para a geração da minha filha, das minhas, né, para a molecada que está lá no grupo mandando duas mil mensagens de madrugada, a gente tem que construir isso, eu acho que a base é essa, e assim, é educar, né, eu acho que todo mundo que está nesse meio, né, da tal da Web3, ele precisa, precisa de alguma forma contribuir educando, né, não é atraindo as pessoas para furada, é educando, mostrando coisa boa, ensinando, entendeu, acho que é assim que a gente vai, porque é um coletivo muito legal que está sendo criado, né, me lembra muito a época ali do BBS, que era isso, eram as comunidades, uma rede descentralizada, então é, é isso gente, pô, obrigado aí. Obrigada a você por ter vindo a Cryptalk, foi muito especial estar aqui, já está super convidado para todos os outros. Nada, é só chamar, a gente vem. A gente brinca aqui no Cryptalk nº 100, a gente vai fazer uma baita festa, então você, sua filha, está todo mundo chamado. legal. A Paula, eu quero conhecer a Paula. Tem que começar a chamar uns caras para ficar rebatendo, para criar um tumulto, fazer uma polêmica, aí é legal, se não é não. Chamar daqui a pouco vai ser uma história. Tipo ali o Flow, pô, chamar um cara para ficar contra o outro ali, é legal. Traz uns anarquistas aqui, está tudo certo. Não, anarcocapitalistas é legal, pode debater com essa galera aí. Gente, super obrigada a vocês que assistiram, o chat aqui, a gente viu várias mensagens, muita gente mandando outras mensagens, teve outras que a gente nem conseguiu responder, então eu só queria agradecer a todo mundo, por mais um Cryptalk aqui, super especial, terça-feira da semana que vem, às seis e meia, a gente está aqui de novo, e se você ainda não se inscreveu no canal, não deu like nesse vídeo, não sei o que está esperando ainda, então já se inscreve, já ativa o sininho, já compartilha isso com outras ONGs, principalmente, que querem saber sobre a Borderless. Então, até o próximo Cryptalk na semana que vem. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau.